Pessoal, bom dia. Tudo bem? Bom encontrá-los aqui mais uma vez no início dessa manhã. Agora são 8h44 e eu queria passar duas informações muito importantes para vocês. Eu estou enviando hoje à Assembleia Legislativa, depois de ter conversado a respeito já pessoalmente com o presidente Marcelo Vitor sobre o assunto, dois projetos de lei que vão reorganizar o sistema previdenciário do Estado de Alagoas. O primeiro deles diz respeito a um incentivo para o servidor que hoje está vinculado ao fundo financeiro, que é aquele que tem o déficit, onde a arrecadação é menor do que a despesa previdenciária, isso gera um déficit financeiro para o Estado, esse fundo financeiro, nós vamos para os servidores que o compõem conceder um incentivo para que eles migrem ao fundo previdenciário, garantindo o equilíbrio atuarial do fundo previdenciário de maneira a estruturar a Previdência em Alagoas. Isso vai exigir do governo do Estado um investimento na solidez previdenciária e no equilíbrio atuarial, o que são variáveis fundamentais para o equilíbrio fiscal do próprio Estado de Alagoas. Como você acompanha, nós, desde o início do governo, lá em 2015, fizemos um trabalho grande para estruturar financeiramente o Estado de Alagoas, para estabelecer solidez fiscal que garanta previsibilidade nos pagamentos realizados pelo Estado, que garanta, sobretudo, nova capacidade de investimento que hoje vem mudando a realidade em diversas áreas no Estado, em saúde com novos hospitais, na educação com escolas em tempo integral, na segurança com investimentos em todas as áreas, em concursos públicos, contratando mais profissionais, o que também ajuda na arrecadação previdenciária. Então nós vamos conceder um incentivo ao servidor público que está no fundo financeiro para que ele migre para o fundo previdenciário. Isso vai permitir que a gente reduza o déficit atuarial de Alagoas. Reduzindo o déficit atuarial, a gente pode também diminuir um pouquinho a arrecadação previdenciária. Por isso, e aí vem, em decorrência disso, o segundo projeto. Um projeto, o Estado investe mais recursos para equilibrar atuarialmente no longo prazo a previdência. E no segundo projeto, que vou enviar agora à Assembleia Legislativa também, e já conversei sobre isso com o presidente Marcelo Vitor, nós vamos suspender a cobrança dos 14% de contribuição previdenciária para os servidores aposentados e pensionistas. Isso vai ajudar muito as pessoas, mas vai reduzir a arrecadação previdenciária do Estado. Por isso, por outro lado, o Estado vai conceder esse incentivo para reduzir o déficit fiscal. No cúmpito geral, a gente vai fortalecer a solidez financeira do Estado de Alagoas por meio do equilíbrio previdenciário atuarial. O que é fundamental do ponto de vista de gestão pública. Não há gestão pública bem feita sem controle das finanças. Isso é um pouco como na nossa casa. Se a gente gasta sempre mais do que ganha, uma hora alguém tem que pagar as nossas contas ou nós vamos nos endividar. Se nós nos endividarmos, passa a ser a sustentação daquela dívida, a administração da dívida, uma conta grande, pagamento de juros, pagamento de amortização. Aqui em Alagoas mesmo, o Estado viveu durante muito tempo pagando juros brutais. Esses juros pagos, eles significavam o quê para o cidadão? Significavam a pior educação do Brasil, significavam o Estado mais violento do país, significavam estradas esburacadas, significavam um Estado sem rede de saúde pública. Não é que Alagoas tinha saúde boa ou ruim, Alagoas não tinha rede. Então você ia para o norte de Alagoas, não tinha hospital. Você ia para o alto sertão de Alagoas, não tinha hospital. Você ia para a região da Mata, ali nas imediações de União dos Palmares, onde eu também fui prefeito, só tinha hospitais de pequeno porte. Não tinha hospitais para internação, para cirurgias, para exames mais sofisticados. Isso ocorria por quê? Porque havia um desequilíbrio fiscal no Estado e o Estado não tinha dinheiro para fazer nada. Eu digo de vez em quando, quando eu converso com as pessoas, que até para pintar uma escola, o governador em determinados momentos, períodos, os governadores pegavam um avião e iam para Brasília em busca de uma lata de tinta. Isso certamente não tem como funcionar, não é adequado e agora Alagoas vive uma realidade muito diferente. Com esses trabalhos técnicos que são pilotados pela Secretaria da Fazenda, pelo secretário Jorge Santoro, pela Secretaria do Planejamento, pelo secretário Fabrício Marques e em consonância com o poder legislativo, com o poder judiciário, nós temos transformado o Estado de Alagoas, daquele que não tinha recurso para nada, num dos Estados que mais investem no Brasil hoje. No ano passado, o Estado que mais investiu foi o Ceará e nós fomos o segundo. Investimos mais de 10% da nossa receita para melhorar a vida das pessoas em todas as áreas, como falei. Esqueci inclusive de citar o CRIA, que é o programa Criança Lagoana, que esse ano vai investir em transferência de renda, o governo transferindo renda para quem precisa mais, 180 milhões de reais. Isso é uma revolução, é o maior programa de transferência de renda do Brasil, à exceção do programa Bolsa Família. E é fruto de quê? De equilíbrio fiscal. E tratar de previdência é sempre tratar desse assunto. Previdência é uma variável importante. Hoje eu garanto aos servidores alagoanos que eles terão condição de receber os seus salários no médio prazo, sem dificuldade. Alagoas não corre risco de não pagar o salário em dia. Ao contrário, nós deixamos de pagar o salário no dia 10 e colocamos os salários para dentro do mês trabalhado, o que não ocorria há 30 anos no Estado. Isso significa que quando eu recebi o governo, no dia 1º de janeiro de 2015, eu tive que pagar a folha 10 dias depois, no dia 10 de janeiro, porque o governo anterior não tinha pago a folha toda e eu tive que pagar no dia 10. Então no meu governo, nos 96 meses do meu governo, nós vamos pagar 97 folhas, porque eu trouxe a folha que eles não tinham pago antes para dentro do mês trabalhado. Então no dia 31 de dezembro de 2022, o governo pagará a última folha de salário, então 97 folhas, fora os décimos terceiros, claro, dentro do mês trabalhado e dentro do próprio governo. Então assim, eu queria contar isso para vocês, porque nós estamos enviando hoje os dois projetos de lei que vão rever a previdência. Um que vai criar um incentivo para o servidor sair do fundo financeiro e ir para o fundo previdenciário. Para isso o Estado fará aporte de recursos para fortalecer a previdência do servidor. No outro, o Estado vai reduzir um pouquinho a arrecadação previdenciária, porque nós vamos tirar todos os aposentados e pensionistas que recebem salários abaixo do teto do INSS. Tá bom, pessoal? Com isso, a gente equilibra, a gente faz uma reflexão mais profunda, a gente busca solidez fiscal, equilíbrio atuarial com justiça social cada vez mais apurada. É para isso que existe governo, que as pessoas pensam, que as pessoas refletem e que as pessoas verificam as necessidades dos outros. Eu continuarei fazendo um governo assim, sempre responsável, sempre fazendo o que precisa. Nem sempre tendo condição de atender a tudo ao mesmo tempo, mas sempre tendo a convicção que quando se pode avançar, a gente deve fazê-lo sempre com passos seguros e firmes. Tá bom? Eu queria solicitar à Assembleia Legislativa, aos deputados estaduais, que apreciem, verifiquem, melhorem, para ver se já talvez aí no final do mês de junho a gente já está com isso resolvido, porque a gente já tira da folha desse mês a contribuição de 14% dos inativos aposentados e pensionistas, aumentando a renda disponível para esses servidores que são importantes para Lagoas e já deram a sua contribuição. Tá bom? Muito obrigado, bom dia, um grande abraço e a gente volta aí para conversar sobre algum assunto importante para Lagoas em qualquer momento. Lagoas em qualquer momento.